Olá, eu sou Roberto Catelli, autor do livro Educação de Jovens e Adultos, das Concepções à Sala de Aula, e venho aqui fazer esse convite para que vocês leiam o livro e façam bom uso deste livro, que tem como finalidade fazer um trabalho, uma reflexão sobre a educação de jovens e adultos enquanto modalidade, que na verdade eu vejo muito mais do que como um campo da educação, é também um campo da educação, mas é também uma questão relacionada a uma grande dívida social brasileira. Afinal, a gente tem no Brasil 68 milhões de pessoas que não concluíram o ensino básico, com 18 anos ou mais, e ainda, conforme agora o censo de 2022, 11,5 milhões de pessoas que são analfabetas. Portanto, é uma grande tarefa que nós temos, e eu espero que o livro venha a contribuir para educadores, estudantes universitários, para sensibilizar a todos sobre a necessidade de se enfrentar essa grande dívida social brasileira. E, para isso, é fundamental que se pense uma metodologia específica para a educação de jovens e adultos. Não dá para ter uma escola de jovens e adultos que seja uma simplificação, um resumo da escola para crianças e adolescentes. Esse é um grande engano que há muitos anos se estabelece no país. Portanto, o que a obra propõe é que se faça uma metodologia própria para jovens e adultos, que se pense algo em que possa valorizar a permanência desse jovem e adulto, que possa atender, de fato, as suas demandas. Só assim vai fazer sentido essa escola e vai, de fato, contribuir para o avanço desse sujeito. Além disso, eu gostaria ainda de dizer que o livro tem uma dupla estrutura, em que uma parte dele se dedica mais às políticas, e uma outra, às metodologias, às estratégias de sala de aula, às experiências de educação de jovens e adultos. Por quê? Porque, na verdade, eu acredito que não adianta a gente falar das políticas e se esquecer do que acontece lá dentro da sala de aula. E também não adianta a gente ter uma ótima estratégia de sala de aula e não ter uma política que ancore a implementação dessas práticas e dessas propostas. Portanto, a gente precisa, sim, de ter um equilíbrio, olhando para esses dois lados, que é o lado das políticas e o lado das práticas, para que a gente possa, de fato, ter sucesso nessa difícil tarefa, mas importante tarefa, de construir uma proposta específica para a educação de jovens e adultos, que logo no primeiro capítulo eu chamo de uma modalidade complexa. Ao invés de ser uma simplificação na escola de adolescentes, é ao contrário. A educação de jovens e adultos é uma modalidade complexa. Portanto, eu reforço o meu convite e espero que esse livro seja útil e importante para a sua prática. e espero que esse livro seja útil e importante para a sua prática.